9 horas e 51 minutos, vamos abrir espaço para falar sobre economia e trazer também dados da balança comercial da região metropolitana de Campinas quanto a importação e as exportações. Dados levantados em análise da base do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, mas quem traz os detalhes para a gente é o professor Paulo Ricardo da Silva Oliveira, economista da PUC Campinas. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos os ouvintes e a vocês aí no estúdio. Bom dia. As importações superaram as exportações da região no último mês? Exatamente, mas isso é uma situação estrutural da região, a gente, de forma controversa, essa relação de importações maiores, exportação e um déficit comercial maior, na realidade está associado com uma conjuntura econômica positiva. A gente tem a indústria produzindo mais e para essa produção a indústria é altamente dependente da importação de insumos e ao mesmo tempo essa indústria está produzindo prioritariamente para o mercado interno. Então a gente observa esse aumento do déficit comercial justamente em momentos onde a economia, a atividade econômica tem respondido de forma mais positiva. E quais são, você falou da indústria, né? Mas de que segmentos a gente tem esse cenário mais positivo aqui na nossa região? Olha, é até importante fazer um adendo, né? É positivo em termos de conjuntura, né? Em termos de curto prazo, né? Quando a gente pensa o longo prazo, não é uma situação muito confortável e a região metropolitana de Campinas, por ser uma região industrial, ela tem déficits históricos, né? A gente não vê superávit na balança comercial há mais de 20 anos, né? A região metropolitana de Campinas, ela tem um peso muito grande na balança comercial do Estado, né? Nesse mês, por exemplo, de outubro, o Estado de São Paulo teve um superávit, né? Se a gente retirar o... Aliás, teve um superávit mesmo considerando a região metropolitana de Campinas, mas a região metropolitana de Campinas teve um déficit gigantesco, né? Então, a gente observa essas relações e, no longo prazo, isso não é muito legal, porque mostra aí a dependência da região, a dependência da indústria da região para a importação desses insumos. Você falou de setores, vamos falar um pouco, né, de bens industriais mais complexos, ou seja, né, bens que são mais difíceis de produzir, que são produzidos em economias mais desenvolvidas. A gente observa que essa pauta da região metropolitana, ela é basicamente industrial, né? E para bens relativamente complexos, né? Aqui no observatório, a gente divide os bens em quatro categorias de complexidade, né? Baixa, média baixa, média alta e alta. Quanto maior a complexidade, mais valor agregado esse produto tem, né? E mais associado a atividades econômicas ou ciclos, a geração de empregos mais desejados, né? E aí a gente observa que esse aumento das importações, ele está muito ligado a produtos de média alta e alta, ou seja, a importação de insumos primordiais para a produção industrial regional e que são relativamente complexos, né? Eu poderia dar alguns exemplos de produtos, que talvez fiquem mais palpáveis para o ouvinte, né? Por exemplo, na importação, a gente tem alguns produtos como agroquímicos, circuitos eletrônicos, que é bastante importante aqui para a indústria eletrônica, né? Apesar que chip hoje, circuitos eletrônicos, está praticamente em quase todos os produtos, né? Aparelhos telefônicos, alguns insumos da indústria química, são esses produtos que a gente tem importado, né? Alguns máquinas de processamento, parte de veículos. Enquanto a gente tem exportado medicamentos, alguns segmentos de tratores, automóveis de passageiros, parte de acessórios de veículo e também algumas coisas ligadas aí à indústria química. E pensando nesses parceiros, quais são os principais países, seja dessa dependência de importação ou seja aqueles também que compram os nossos produtos? Olha, Sandra, é interessante essa pergunta porque a gente tem observado algumas mudanças aí em termos de parceiros, né? Hoje, a região metropolitana de Campinas tem como principal parceiro comercial para as exportações nos Estados Unidos, com 17,20% das exportações, pensando os últimos 12 meses, né? De tudo que a gente exporta, quase, praticamente 17% vai para os Estados Unidos. A Argentina, com 16,41%, é um outro parceiro igualmente importante. Depois, aí, México, Alemanha, Chile, alguns países europeus e outros países aqui do Mercosul, né? Enquanto para as importações, a gente tem a China com 25%, um quarto, então, um quarto, então, das importações ainda da China. Em segundo, os Estados Unidos com 13, quase 14% aí respondendo para as nossas importações, né? Depois da Alemanha, Índia e alguns outros países, então, aí, origens tradicionais de alguns insumos, né? E aí, a gente observa que, em termos de parceiro, a gente tem observado uma queda, são as exportações que estão em queda, né? Essa queda é generalizada para todos os parceiros, e nas importações, a gente tem um aumento, sobretudo, concentrado nesses principais parceiros. Então, a China e os Estados Unidos, são os países que têm respondido mais por esses aumentos nas importações. Professor, em relação aos municípios aqui da nossa região, Campinas é quem lidera nessas comercializações, mas tem alguma outra cidade, algum outro ramo que vocês têm percebido, alguma movimentação diferente aqui da nossa região? Sandra, cortou bastante a sua fala, você pode repetir? Em relação aos municípios aqui da nossa região, Campinas é o que lidera mais nas negociações, mas vocês percebem alguma outra cidade, algum setor que vem demonstrando destaque também? Olha, cortou, mas eu acho que eu entendi a pergunta, né? Em relação aos municípios, você colocou Campinas como município líder nas exportações, mas tem outros municípios igualmente importantes, a região tem uma dinâmica de produção bastante integrada, né? Então, às vezes, as exportações saem de Campinas, mas a produção foi prioritariamente feita em algum outro município da região. E aí essa exportação acaba contando para Campinas, porque as estatísticas são pela origem dessa exportação. A gente tem Campinas, Paulino, Dayatuba, né? Outros municípios que até contribuem com uma pauta um pouco mais agrícola, outros municípios que contribuem com a pauta industrial, eu não sei se Sumaré, né? Que é um município importante desse ponto de vista. americana, que tem ali uma participação de pneus importante. Então, a dinâmica regional é muito integrada, né? Então, quando a gente analisa por a região metropolitana de Campinas, esse é o recorte mais apropriado, de fato, né? Porque, embora Campinas lidere, isso pode ser veramente um efeito do registro do dado, né? A exportação está sendo registrada por municípios de Campinas, mas, de repente, esse produto foi feito em algum município da região. Professor, já dá para ter uma prévia de como deve fechar esse ano de 2024 na balança comercial aqui da região? Cortou bastante, Sandra. Vamos tentar de novo aqui. Um resumo, né? Uma previsão de como deve fechar realmente 2024 aqui na região. Se eu entendi a pergunta, se a gente está cortando um pouco, você falou sobre alguma perspectiva para esse ano de 2024, que está se encerrando, é isso? Isso. Isso. Isso mesmo, professor. Eu vou seguir aqui, porque eu imagino que vocês estão me ouvindo. Perfeito. Estão me ouvindo bem. E para o retorno aqui está um pouco cortado, mas se vocês estão me ouvindo bem, a pergunta foi essa. Eu vou seguir. Olha, para 2024, a gente praticamente fechou o ano. Então, a perspectiva é essa mesmo, de uma queda pequena nas exportações, de um aumento expressivo nas importações, que é bastante relacionado a esse contexto de conjuntura que a gente está vivendo. Então, a gente tem, basicamente, o consumo das famílias, puxando a indústria nacional. A gente já observa um crescimento na formação bruta de capital, que é basicamente o investimento das empresas na atividade produtiva para esse ano. Um aumento do gasto do governo. Então, toda essa percentual, um aumento do consumo do governo. Então, todas essas variáveis. E a gente percebe que o Brasil também, esses gastos que eu estou falando são do Brasil, um aumento expressivo nas importações. Então, a região metropolitana deve seguir esse movimento e o cenário interno das cidades econômicas deve continuar aquecido, puxando esse cenário de déficit da balança comercial. Ou seja, estamos importando para produzir e estamos produzindo prioritariamente para o mercado interno. Então, isso causa esses desequilíbrios. Eu acho que dá até para a gente pensar um pouco no cenário de 2025, que está no radar. E tem um ponto importante. Eu citei que os Estados Unidos são nossos principais parceiros comercial. E pode ser que a gente veja alguns movimentos bastante importantes na regulação do comércio internacional nesse momento com esse parceiro comercial. Promessas de campanha. O presidente eleito, Donald Trump, bateu bastante na tecla do protecionismo. Então, uma política que geralmente é associada com governos menos liberais, é uma política que deve aparecer no cenário americano, se as promessas de campanha forem cumpridas. E essas proteções comerciais, o protecionismo, ele pode sim impactar a região e pode impactar as exportações brasileiras. Sobretudo regiões industrializadas como a nossa. Porque eu arriscaria dizer que esses setores comerciais que vão atrair um pouco mais a atenção da política comercial americana devem ser setores que geram... que são intensivos de mão de obra, relativamente mais intensivos, que gerem muitos empregos. A promessa de campanha foi nesse sentido para atender justamente a população que concorre com a imigração para esses empregos industriais. E aí a nossa pauta comercial com os Estados Unidos é basicamente industrial, de complexidade relativamente alta. E isso gera, e a gente deveria sim colocar no radar, alguma preocupação com essa proteção para o ano de 2025, com alguma guinada protecionista. A gente exporta para lá alguns segmentos de carne, são segmentos mais complexos, que são carnes mais processadas. Essas máquinas de construção civil estão entre os principais produtos, são os bulldozers, o nome estranho. Mas são essas máquinas, esses tratores que são usados na sodovia, são a construção civil. E pneus, por exemplo, medicamentos, são todos os produtos que estão muito nessa falta bilateral com os Estados Unidos. E a gente tem um governo hoje prometendo aumentar as tarifas, criar algumas barreiras para as exportações desses produtos. E aí justamente eu acho que essa proteção, eu gostaria de dizer que essa proteção deve vir para essas indústrias que são mais fáceis de concorrer com os pais de desenvolvimento nesse segmento. Esse monitoramento continua e é claro que a gente também acompanha para trazer como esse mercado deve se comportar nos próximos meses. E já agradeço o doutor Paulo Ricardo da Silva Silva Oliveira, que é economista, professor da PUC Campinas, por compartilhar e analisar também essas informações junto aos ouvintes. Obrigada, doutor Paulo. Eu que agradeço. Obrigado, Sandra. Obrigado, Felipe. Um excelente dia. Obrigado aos ouvintes. Até mais. Até. 10h05. CBN, a rádio que toca notícia. 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 CBN, a rádio que toca notícia.